Hi guys, how are you? Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre Colocations with the verb to give. E o que quer dizer isso? Então eu vou falar sobre colocações ou expressões que utilizam o verb to give. O verb to give que significa dar, entre outros, né? Então a nossa expressão de hoje é assim ó, give advice, give advice que significa tell somebody what they should do. Que quer dizer em português? Dar conselho, sabe quando você dá um conselho, você aconselha alguém? Então you give advice, alright? E o nosso exemplo é assim ó, my mom gave me good advice, my mom gave me good advice. Então a minha mãe me deu bons conselhos. Observem que em English, advice é sempre no singular. Então quando a gente traduz para o português, dependendo do contexto, a gente pode dizer conselho ou pode pôr no plural, que é o conselhos, alright? Mas em English é sempre advice. Ok? Vocês gostaram das nossas dicas de hoje? Então se você gostou, dá aquele curtir aqui embaixo e inscreva-se no nosso canal. Nosso canal é aqui no YouTube, tá gente? Pra se inscrever é só clicar aqui ó, clica aqui que você vai fazer sua inscrição gratuita. Te vejo na nossa próxima dica. Bye guys! Tchau pessoal! Tchau!